Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês que o D&D, os livros do D&D vão ser impressos no Brasil! O que isso significa? De onde veio isso? Por quê? Como? Acompanhe o vídeo depois da vinheta! Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bagé que entrega seu presente em qualquer lugar. Bom, galera, essa é a notícia, né? A gente recebeu aqui de forma exclusiva e estão gravando aqui pra falar pra vocês o mais rápido possível. A Galápagos soltou aí essa nota de que os livros do D&D vão ser impressos no Brasil, certo? Eu acho uma notícia bem legal, né? Apesar do canal aqui a gente focar mais em jogos de tabuleiro e essa ser uma notícia mais pra galera do RPG, eu acho que é uma notícia bem legal e que pode significar uma coisa mais legal ainda pro nosso mercado aqui nacional. Então, vamos lá. Duas coisas foram muito importantes para que pudesse ter essa impressão no Brasil. Então, pra quem não sabe, a impressão dos livros do D&D, que são distribuídos pelo mundo, eles são todos produzidos na Lituânia, com exceção da versão original, nos Estados Unidos, que é produzido lá mesmo, e da edição coreana, que por questões governamentais precisam ser produzidas no país também. Então, assim, com exceção desses dois países, o mundo inteiro produz na Lituânia e o Brasil está sendo o primeiro país a ter essa produção aqui, né? E aí a primeira questão que foi levada em consideração é a qualidade, tá? Então, assim, o nosso parque gráfico aqui no Brasil conseguiu chegar numa qualidade no mesmo padrão dessa edição internacional feita na Lituânia, né? O que é bem legal. Inclusive, até o papel que está sendo utilizado na impressão do Brasil, ele é um pouquinho mais encorpado, né? Do que a versão internacional. Então, se você pegar o mesmo livro, né? Colocar ali a versão, né? A primeira versão que saiu já impressa lá fora, e essa nova versão que vai ser impressa no Brasil, vai ser o mesmo livro, mas você vai notar que esse que foi impresso no Brasil, ele é um pouquinho mais grossinho, vai ocupar um bocadinho mais ali na sua estante, o que eu acho bem bacana, ter um papel mais encorpado, né? Acho que é até um plus aí pra gente, né? Então, a parte ruim é que aí você me pergunta, bom, isso aí vai reduzir o preço que vai ser produzido aqui? Infelizmente, eles disseram que ainda não, porque, na verdade, não é a Galápagos que vai estar produzindo esses livros, vai ser a própria Galápagos 9, né? Que vai produzir isso daí, e só vai estar produzindo no Brasil, e vai, da mesma forma, né? Está repassando aí pra Galápagos fazer a distribuição, e aí continua, apesar de ser produzido no Brasil, continua sendo classificado como produto importado. Aí você fala assim, aí qual que é a vantagem pra gente então, né? Então, assim, primeiro, pra você que é jogador de RPG, a gente sabe aqui no mercado, tanto de RPG quanto de jogo de tabuleiro, que quando um jogo esgota, ou no caso de RPG ou livro esgota, demora um certo tempo pra se repor isso daí, porque tem todos esses trâmites de importação, impressão, fazer uma nova tiragem e tal. Então, assim, a vantagem pra gente, né, é que vai ser reposto mais rápido, né? Vai ter uma disponibilidade maior, vai ter uma distribuição melhor, né? Ou seja, significa que o nosso querido RPG, no caso o D&D, né? Que é um RPG aí, já está na quinta edição, né? Um dos mais clássicos aí, vai estar mais disponível, né? Vai estar mais acessível pra outras pessoas, o que eu acho que com certeza vai fazer o hobby crescer, né? É mais o quê? Bom, tinha que falar do preço. Ah, sim. E eu acho que isso daí também é uma excelente notícia pro nosso mercado, né? Que a gente está atingindo uma qualidade gráfica que é competitiva lá com lá fora, né? Então, isso significa jogos chegando aqui mais rápido, né? Significa reposições mais rápidas, né? Então, assim, a gente... Eu lembro, né? Quando tudo era mato, né? Os jogos aqui, né? Que eram produzidos no Brasil, tinham uma qualidade inferior, né? Comparado com lá fora. E isso está diminuindo cada vez mais. Então, está sendo cada vez mais possível, né? O nosso parque gráfico está se preparando pra esse mercado de jogos, né? Jogos de tabuleiro, onde nós, né? Consumidores aqui, temos uma exigência muito grande com a qualidade, né? A gente não perdoa uma coisinha diferente da versão lá de fora, né? Então, eu acho que isso aí, pro mercado, né? Como notícia, é um negócio bem bacana. Bom, algumas informações aí para complementar, né? Então, por exemplo, como que eu sei que essa edição foi feita no Brasil? Se você olhar lá nos créditos, vai estar que foi impresso no Brasil, né? Vai vir primeiro o Dungeon Master Guide, depois o Player's Handbook, depois o Livro dos Monstros, que é a trilogia, trilogia básica aí do D&D, né? E depois vão vir outros livros, eu até coloquei aqui, ó. Vai ser o Baldur's Gate, Descida ao Avernus e a Maldição de Estrada, né? Então, esses dois livros vão ser os próximos aí depois dessa trilogia básica aí do D&D, né? Então, galera, fica essa notícia aí para vocês. Acho uma notícia bem bacana. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Porque, assim, não é só a qualidade. O que adianta você produzir aqui com qualidade se você não tem mercado, né? Então, assim, o mercado deu uma resposta muito boa ao lançamento do D&D que os livros esgotaram pouco depois aí do lançamento, né? Então, o fato de a gente ter conseguido ser o primeiro país no mundo, né? A ter a produção do livro, do D&D aqui dentro, também se deve a essa resposta da comunidade, né? Ao lançamento do livro, né? Não, acho que acredito que não só, né? Na questão comercial, mas também a participação, engajamento aí da comunidade, o que também é uma notícia bem legal que a gente, como mercado consumidor de jogos, de mesa, né? Estamos sendo vistos e notados pelas empresas lá de fora, né? Ou seja, somos um player importante aí no mercado internacional. Bom, galera, é isso daí que eu queria tinha para falar para vocês. Mandem aí os comentários o que vocês acharam dessa notícia, é importante, não é? Que desdobramentos você acha que isso aí vai poder ter para o futuro, né? Por enquanto, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho